O motorista que atropelou e matou o garoto, Wesley Cardoso de Souza, de apenas 10 aninhos, deixou o hospital e já está preso no sistema penitenciário aqui do estado. A melhor cobertura do atropelamento da família do Wesley em Fazenda Rio Grande, você acompanha aqui no Balanço Geral. Ontem o motorista, que se chama Jonathan Pereira da Luz, que ficou internado por três dias, prestou depoimento. O Tiago Silva tem detalhes sobre este depoimento, sobre esta situação toda. Então, ele deixou o hospital, já se encontra no sistema penitenciário, foi ouvido pela polícia. Tiago Silva, muito bom dia para você. Pois é, Lucien, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. E pode sair daqui a pouquinho, ele pode ser solto daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, dentro de algumas horas, né? Ele vai participar daquela audiência de custódia, vai ficar frente a frente com o juiz e a gente não sabe o que pode acontecer. Em alguns casos, o juiz acaba liberando. Será que é isso que vai acontecer, Lucien Piquete? É um caso que causou revolta, que deixou a população lá indignada em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Ontem, no período da tarde, foi o sepultamento do pequeno Wesley Cardoso, 10 anos de idade, um menininho que acabou morrendo nessa tragédia. O Diego Cantuária, o padrasto, continua internado. A notícia que vem do hospital é que ele está reagindo. A cada dia que passa, ele vem se recuperando do acidente, mas pode ficar com sequelas. E ontem, como você disse, o Jonathan Pereira da Luz, de 38 anos, ele que não tinha até então grandes problemas com a justiça, pelo menos na questão do trânsito, ele recebeu alta do hospital onde estava internado. Passou de sábado para domingo, domingo para segunda, segunda para terça, três dias no hospital. Saiu do hospital e ficou frente a frente com a delegada Graziele Schmitz, a delegada da Fazenda Rio Grande, que está presidindo esse inquérito. A delegada conversou com ele e você acompanha a partir de agora como é que foi, quanto tempo durou o interrogatório, o que ele disse à polícia que investiga o caso. Veja. Jonathan, o senhor está sendo interrogado na condição de investigado pelos crimes de homicídio, conduzir veículos sob efeito de álcool e direção perigosa. Significa que o senhor tem direito condicional de permanecer em silêncio, não se manifestar sobre os fatos, não será considerado em seu desfavor, o senhor pode optar por se manifestar somente em juízo, mas caso queira dar a sua versão, oportunidade para se defender. O senhor também tem direito de ser assistido por advogado, se não tem nesse momento, poderá constituir posteriormente. O senhor deseja se pronunciar? Eu não tenho silêncio. Foram 40 segundos, Lucian. A expectativa do depoimento dele, ontem em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, a delegada Graziele queria saber por que ele transitava em alta velocidade, o bar que ele passou a tarde inteira bebendo, se ele além da bebida alcoólica, como relataram as testemunhas, e contra no inquérito presidido lá pela Polícia Civil, se ele consumiu outra coisa além da bebida alcoólica, por que ele vinha zigzagueando na pista, por que antes de atropelar a família inteira, ele vinha fazendo drifting, vinha patinando lá pelas ruas da Fazenda Rio Grande, isso ele não disse, ele não respondeu. Se reservou ao direito de permanecer calado. Vale ressaltar que a delegada já representou pela prisão preventiva desse homem, que atropelou a família inteira e causou a morte de uma criança. Basta saber se daqui a pouco, às duas horas da tarde, ele já foi levado para o fórum, às duas horas da tarde tem a audiência de custódia. Será que ele vai ficar preso, ou será que ele vai ser colocado em liberdade? A doutora Márcia, que é experiente, que acompanha de perto esses casos, o que acha disso tudo, hein? Pois é, Tiago, vamos passar a bola para a doutora Márcia, então? Né, doutora Márcia? O fato é que ele pode ganhar liberdade após essa audiência de custódia. A senhora acredita nisso? É, a audiência de custódia, ela tem duas finalidades principais. Uma é verificar se realmente a prisão foi legal, ou seja, se o flagrante aconteceu da forma de acontecer. Passado isso, vai verificar se ele tem alguma das circunstâncias de uma prisão preventiva, né? Ou seja, se ele tiver alguma delas, ele pode permanecer preso. Ou ele pode ser liberado e sob fiança ou não. Infelizmente, a gente tem visto nessas situações de trânsito que as pessoas têm sido liberadas. Mas, não conheço os antecedentes dele, para também dizer se ele importaria risco em outras circunstâncias, é só esperando o que o juiz vai definir, né? Agora, vamos voltar de novo aqui com o Tiago Silva. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Ele não falou nada, a gente viu. Demorou ali menos de um minuto o depoimento, mas a delegada que falou, fez todo aquele procedimento padrão, ele permaneceu em silêncio, optou por isso. Será que foi orientado por um advogado? Esse advogado já apareceu, já conversou com você, Tiago? Já procurou a nossa equipe? Até ontem, Lucian, até ontem, ele não tinha advogado. Inclusive, no questionamento da delegada ali, falando assim, ó, você pode constituir um advogado. Então, eu acredito que ele não tenha advogado até o momento. A Fazenda Rio Grande, lá o fórum, pode designar, né, um advogado público para ele. Foi nomeado, a informação que chega agora, que foi nomeado um defensor público. Então, foi nomeado um defensor público. E a gente vai aguardar, Lucian. Ele permaneceu em silêncio, ele já tem um histórico policial, não na área de trânsito, mas já tem outros problemas.